Proposta na mesa do Vasco, a verdade sobre o Paie, e torcida surpreende novamente. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo nesta terça-feira, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do clube de regatas Vasco da Gama, mas antes, é claro, eu peço na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Sem mais delongas, vamos aqui às informações desta terça-feira agitada sobre o gigante da colina, o legítimo clube do povo. Primeiramente, trazer aqui a sequência de jogos do Vasco pelo Brasileirão 2024. O Vasco tem o Cuiabá, quinta-feira, em São Januário, o Bahia, na próxima segunda-feira, também em São Januário, o Botafogo, no estádio Nilton Santos, Fortaleza, fora de casa, na Arena Castelão, o Internacional, em São Januário, o Corinthians, na Arena Corinthians, Atlético Goianiense, em São Januário, Atlético Mineiro, também em São Januário, e o Cuiabá, na Arena Pantanal, fechando assim, portanto, a sequência no Brasileirão. Eu quero saber, torcedor, nesses jogos, quanto você acha de pontuação que o Vasco vai fazer? Tira a sua análise, tira as suas conclusões, analisa aí direitinho e coloque aqui nos comentários para a gente estar interagindo com você. São jogos importantes. O Vasco tem uma sequência importante de jogos em casa, em São Januário, e, com certeza, deve aproveitar esse fator para conseguir ali um G8, um G6, se classificar por uma pré-libertadores. Tudo é possível. Claro, agora, o importante é o foco. Lembrando que o elenco Cruz Maltino realizou treinamentos nesta terça-feira, na academia do CT Moacir Barbosa. Galera, vamos aqui a uma informação que também saiu na tarde de hoje em relação à FC Séries, que anunciou a participação do Vasco na competição, na Florida Cup, que normalmente acontece ali na pré-temporada. Inclusive, com clubes Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio Internacional, Palmeiras e São Paulo foram anunciados nessa competição. Porém, a informação que saiu logo em seguida, o Vasco ainda não confirmou a participação e nem o local que o Vasco fará a pré-temporada. Nós já estamos de olho nesse detalhe, nesse assunto, até para organizar a nossa logística para cobrir o Vasco na pré-temporada e deixar você, torcedor, cada vez mais perto do Vasco. Tendo a confirmação do Vasco participar na Florida Cup, nós vamos já nos programar para poder estar fazendo essa cobertura especial. Mas, a princípio, eu acredito que o Vasco não confirmou por conta de alguns fatores em relação a essa questão do Brasileirão, logística, gastos, valores, tudo que nós vamos trazer para você até em relação à proposta que está na mesa do Vasco. Daqui a pouco eu vou trazer essa notícia. Falando no jogo de quinta-feira contra o Cuiabá, a torcida do Vascão surpreende novamente. Não é novidade, né? É falar, é chover no molhado, como diz aí a expressão. A torcida do Vasco esgota os ingressos para o jogo contra o Cuiabá nesta quinta-feira. Mesmo após o que aconteceu, a triste eliminação da Copa do Brasil, sábado, o torcedor continua sendo diferenciado. O torcedor cruzmaltino é o maior ativo que esse clube tem. Então, a gente está aqui, mais uma vez, parabenizando ao torcedor vascaíno, que, mais uma vez, lotando São Januário. E daqui a um tempo, daqui a alguns anos, com certeza, o fator caldeirão com 50 mil, 60 mil pessoas será muito melhor. O Vasco vem perdendo dinheiro. Essa é a realidade. Hoje, com apenas 18 mil, 20 mil ingressos, o São Januário para 40, 50, 60 mil, com certeza será uma renda de 3, 4 milhões ou mais para o Vasco em cada jogo. Então, um futuro daqui a três anos, com certeza, o Vasco vai estar conquistando, tendo essa renda a cada jogo por ter o São Januário ali modernizado, ampliado. É o que a gente espera que aconteça brevemente. Vamos entrar aqui no assunto Dimitri Paier. Uma informação que saiu dos amigos do GE na tarde de hoje é o seguinte. Deve acontecer uma reunião para definir a permanência ou a saída do Paier do Vasco no final do ano. A diretora entende que o francês não vem dando o retorno esperado em campo. O jogador também está insatisfeito com o momento vivido. Claro, a gente até falou sobre esse assunto pela manhã. A insatisfação do Paier com o próprio futebol. A torcida também vem cobrando. O Paier pode entregar mais até pela qualidade que ele tem, pela técnica que ele tem e a experiência também. Na apuração do BTB Sports, buscamos mais detalhes sobre a vontade do Dimitri Paier. Conversando com pessoas ligadas ao Vasco, a vontade do jogador é cumprir o contrato que vai até o meio do ano de 2025. Porém, o Vasco se distancia de uma renovação com o jogador. Então, dentro desta reunião que vai acontecer no final do ano, o Paier pode expor ali a sua vontade, que é, apesar da insatisfação com o seu futebol, o Paier pode expor ali a sua vontade de ficar até o meio do ano e cumprir o contrato dele. Normal. E o Vasco, por sua vez, também não deseja renovar o contrato com o jogador no meio do ano que vem. E aí fica a questão. O Paier pode evoluir? O Paier pode entregar mais? O Paier pode desenvolver melhor, desempenhar melhor o seu futebol? e surpreender, tanto no final da temporada ou no início da temporada, do ano que vem, e render melhor até o meio do ano de 2025. Essa é a expectativa. Mas em apuração, que nós buscamos na tarde de hoje, a princípio, o Paier não deseja sair do Vasco, deseja sim cumprir o seu contrato e vai aguardar essa reunião para definir o seu futuro. E agora vamos falar sobre proposta na mesa. O Banco BTG acenou como proposta para comprar 31% das ações que pertenciam a 777 Patines. O valor da sondagem foi de 30 milhões de dólares, cerca de 170 milhões de acordo com o câmbio atual, o que significa metade do investimento pela 777 no Vasco, o valor de 60 milhões de dólares. No entanto, o clube não foi informado da possibilidade da operação com o BTG, muito menos dos termos. A diretoria do presidente Pedrinho se incomodou quando soube da negociação entre o BTG e a EICAPE. A negociação ocorreu em paralelo à aproximação do clube com o BTG para empréstimo e preparação de entrada na recuperação judicial. Informação que veio do jornalista Rafael Zarco em matéria do GE. Vou continuar aqui com mais detalhes para você entender sobre o seguinte. O BTG Pactual não pretende ser controlador da SAF e do Vasco. A ideia do banco seria vender o ativo, no caso, a SAF e do Vasco, para recuperar o investimento com lucro. Então, basicamente, a intenção do BTG é ser o intermediador, um consultor, nesse momento trazer, na compra desses 31% desse valor, um alívio, um respiro para o Vasco. E sim, vendendo futuramente a sua parte, tirar lucros desse valor. Trazendo aqui mais detalhes, o BTG pretendia casar a operação de compra das ações da EICAPE com o saneamento das dívidas do Vasco no processo da recuperação judicial. As duas operações, em conjunto, dariam alívio, abre aspas, com o alongamento dos acordos. Então, a intenção do banco, de fato, é ser esse intermediador, esse consultor, para futuramente ter lucros com a venda do Vasco e, a princípio, trazer um lucro dentro desse valor de 31%, valor esse que seria agora 30 milhões de dólares, 170 milhões de reais. Nós vamos buscar mais detalhes sobre esse assunto para trazer atualização para você, torcedor, nos próximos vídeos. Mas fica aí, a princípio, essa proposta na mesa do Vasco. Galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias e informações. Peço na humildade e na moral que você venha compartilhar esse vídeo com o amigo Cruz Maltina. É importante para nosso trabalho. Avisa que o BTB Sports chegou com as últimas informações desta terça-feira movimentada. Teremos transmissão hoje dos jogos pelo Brasileirão. Estamos agora transmitindo Fluminense e Atlético Paranaense. Logo mais, Atlético Mineiro e River Plate. E amanhã também mais jogos pela Libertadores na América. Como você sabe, é o BTB Sports em todos os lugares, sempre deixando você muito bem informado. Se não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção toda. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. E a você, torcedor Cruz Maltino, saudações vascaínas. e a você, torcedor SMS Bye. tchau, gente! e aí Obrigado.